Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu espero que seja tudo ótimo com vocês hoje vim trazer mais um videozinho para o meu canal aqui dessa planta que eu acho muito linda encontrei esse pezinho aqui que está bem verde, bem vermelho assim, as flores aqui, está lindo e aí eu resolvi filmar aqui e trazer para o meu canal, essa planta aqui ela é comumente conhecida como poinsettia ou flor de natal, poinsettia é flor de natal, o nome dela científico se eu me lembro acho que é euphorbia pulcherima, é um nomezinho meio estranho de falar, mas ela é uma flor bem conhecida tem vários jardins, ela é mais cultivada para fins decorativos mesmo, por ter essa diferença da cor vermelha com a cor verde escura que fica muito, muito linda, olha só que coisa linda, então esse pé aqui na verdade foi um vasinho que a minha tia tinha né, tinha comprado ou ganhado, não lembro agora, e no vaso até tava bonito, mas não tava vindo muito bem, daí ela deu de presente aqui pro meu tio, meu tio plantou na terra aqui, essa terra é uma terra um pouco estercada com brita por cima e ela veio bem verde ó, ficou uma decoração linda né, ficou bem florida, então achei bonita, trouxe aqui pro meu canal para vocês ver como essa planta é uma planta linda né, decorativa né, então isso aqui na verdade é, são folhas, elas não são flores né, são chamadas se não me engano bractáceas, é uma coloração bem vermelha, vermelho mais escuro, tem outras cores também, mas essa aqui eu acho muito bonita mesmo, e no meio é que são as flores né, propriamente ditas né, tem ali as baguinhas para sair o néctar também né, então as flores na verdade são essas pequenininhas no meio né, e por fora são as folhagens mais vermelhas as folhas que dão esse tom tão lindo né, para essa planta né, então essa planta aqui ela é bem cultivada no Brasil né, basicamente em todos os locais, para fins decorativos, jardins né, e fica muito lindo mesmo né, e cara é uma beleza assim né, olhando para essa planta aqui né, quando tá florida assim mesmo né, fica muito linda né, então eu passei aqui né, vi ela né, ah pensei vou filmar e postar no meu canal que vai ser um vídeo, vai ficar um vídeo muito bonito e realmente né, é muito lindo mesmo né, beleza pessoal, então só recapitulando aqui, o nome dela é Poinsettia né, flor de natal comumente conhecida né, e é uma planta aí bem resistente tá, pode plantar aí, é bom estercar um pouco a terra claro né, para plantar a primeira vez que plantar ela ali né, fazer uma terra um pouquinho adubada orgânica ali né, para ela ficar bonita assim né, depois é só molhar, regar mesmo né, se for um lugar muito seco né, para vir essa planta linda aí né, olha só que beleza, bom é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do meu vídeo aí tá, é desejo tudo tudo de bom sempre aí para vocês e até meu próximo vídeo, se vocês quiserem se inscrever no meu canal eu fico muito feliz tá bom, obrigado e tchau tchau